Fala, my friends! Tudo bem com vocês, rapaziada? Marshall de volta aqui para mais um vídeo de modo carreira com o United. Vocês estão gostando? O que vocês estão achando? E agora eu vou mostrar para vocês aqui a lista de transferências que vocês criaram. É isso mesmo, só tem jogador bom, só tem jogador monstro. Eu quero ver eu ter dinheiro para contratar por isso daí, beleza? Se você quer mais episódios aqui do United no canal, não se esqueça de apoiar a série com aquele like. Ajudar aí na divulgação, compartilhando o vídeo. E se você estiver chegando agora, pare de perder tempo e já se inscreva aqui no canal. Magavilha! Bora lá para o vídeo então, molecada! Antes de mostrar a listinha lá para vocês, eu vou começar respondendo a parada aqui. E o João Pereira, português de 23 anos com 72 de over. No episódio anterior, eu mandei 77 anos para o fulano lá, né? Que mancada! 72 de over, 23 aninhos. O Leipzig está interessado em contratar ele por um empréstimo e levar lá por uma temporada. Mano, eu por enquanto vou segurar ele aqui, depois eu vou dar uma olhada no meu elenco, ver como é que eu estou de goleiro lá. E porque 23 anos, 72 de over, de repente é interessante. Eu manter ele aqui no clube porque eu posso precisar. Então eu vou dar uma recusada nessa oferta aqui, tá bom? Já vamos ver a próxima logo em seguida aqui, ó. O Tuanzeb. Tuanzeb, 21 anos e 74. Transferência. A oferta de transferência pode valer até R$ 6,700, cara. Buenos Aires está querendo levar ele lá por R$ 5,900. Eu vou dar aquela... Uh, rapaz! Eu ia dar aquela delegada, mas eu já apertei aqui. Então vamos, vamos lá. Vamos lá. Até R$ 6,900 que eu falei para vocês. Eu vou colocar R$ 7,900 aqui. Vamos pedir. Rapidinho, rapidinho, mano. Rapidinho. Última proposta. R$ 5,900 contra... Vou ajustar aqui para R$ 6,00. Beleza? R$ 6,900. E aí? Beleza? Última proposta. Pô, mano, vocês são chatos. Mas beleza. Vai, R$ 5,900 e tchau. Mano, agora a parada é dura aqui, ó. Lindelof. Lindelof eu não estava querendo vender, cara. Eu não estava querendo vender. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou delegar... Ó, ele pode valer até R$ 47 milhões, correto? Então eu vou fazer o seguinte. O Paris Saint-Germain está oferecendo aqui R$ 30. Eu vou delegar essa parada dos R$ 47. Se conseguir por volta aí de R$ 42, ele vai embora. R$ 42. Se conseguir R$ 42 nele, ele vai embora. Se não, ele fica aqui no United, tá bom? E o frio aí, mano? Como é que está na sua cidade? Porque aqui em Jundiaí está frio, velho. Está frio pra caramba. Vamos lá para a listinha de transferência. Se liga aí, ó. Nomes como Dybala e Bail. Vocês já conheciam. Já conheciam. Agora que eu coloquei aqui indicações aí dos inscritos. É o Rasen Awar, o Bruno Fernandes, o Mitu Skriniar, o Rodri, rapaziada. O Rodri está aqui também. O Driozola, o Colibali, o Richarlison Alexandro, o Héctor Bellerin, Nelson Semedo e o CR7, que seria interessante repatriá-lo, já que ele está com 34 anos. Imagina ele terminando a carreira no time que mostrou ele ao mundo. Está certo que ele começou ali no esporte, já jogou bem e tal. Mas você está ligado que um dia ele bombou, bombou bonito mesmo, foi no United, né? Então seria legal ele terminar a carreira aqui. Eu acho que seria bacana. E o monstro Harry Maguire, que acabou de chegar também na vida real, foi contratado ali pelo United. Então, de repente, se o Lindelof já sair, o Maguire pode vir também. Interessante, interessante. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Desses jogadores que estão listados, eu só não tenho relatório apenas aqui do Richarlison, tá bom? Então, eu já vou ver aqui quanto é que o clube tem e já vou começar aqui a negociar com esses jogadores. E você já vai saber logo em seguida quem são. Rapaziada, eu vou começar as transferências aqui tentando o Nelson Semedo ou o Héctor Bellerim, mano. Eu estou na dúvida, porque um tem 25 anos e o outro tem 24. Porém, a diferença de valor entre os dois é bem pequena, mano. É bem pequena. Mas eu gosto muito do futebol do Nelson Semedo, cara. Eu gosto bastante. Eu vou tentar ele. Eu vou tentar ele. Se a gente não conseguir, a gente vai lá no Héctor Bellerim, tá bom? Vamos lá. Vamos tentar propor uma compra para o Barcelona, lembrando que ele vale até 50 milhões. Quero gastar menos. Vamos lá. Vamos decidir que tipo de negócio queremos fazer. Eu já vou direto, mano. Vou direto. Já vou lançar aqui, ó. 27 milhões. Então, eu vou começar aqui com 36. 36 milhões. Vamos ver aqui o que eles vão nos falar aqui, se eles vão aceitar. Certo. Eles querem 38. Cara, que pode valer 50. Vai sair uma pechincha. Vai sair uma pechincha, rapaz. Eu não acredito. Vou oferecer 37 aqui, porque você tá ligado. Quem não chora, não mama, não é mesmo? E se liga aí, ó. Eles aceitaram 37 milhões no Nelson Semedo, que podia valer até 50. 51, na verdade, tava escrito ali. Eu arredondei. Foi muito bom. Muito, muito, muito bom. Agora, vamos negociar com o cara aqui, que eu também não sei se ele vai querer vir jogar aqui no United, não é mesmo? Vamos lá chamar o cara. Ó o mito aí. Engravatadinho, tô engomadinho. Pai, vamos ver o que ele quer. Ele quer função de importante. Beleza, maravilha. Porque, na verdade, ele vai ser crucial, cara. Vou deixar ele de titular. Vamos ver aqui, ó. Contratinho. O cara tem 25 anos. Eu vou propor um contrato de 4 anos aí. Não tem porquê. Tá menos ou mais também, né? Vamos lá. Tá aceito a parada aqui. Ele não quer incluir a multa. Eu vou aceitar não inclusão. E agora, vamos ver aqui o salário do cara. O salário dele é de 160 mil, rapaziada. 160 mil. Eu vou oferecer um pouco mais. Eu vou oferecer 200 mil pra ele aqui. Vamos ver se ele vai topar. Proposta justa. Cliente satisfeito. Seja bem-vindo. Nelson Semedo. Agora é do United, molecada. Olha aí, Red Devil novo chegando aí. Rapaziada, o Tuan Zeb aqui recebeu mais uma, mano. Eu vou aceitar aqui do Hanover 96. Sei lá, no Hanover 96 aqui, ó. 6 e 200, tá aceita a parada. E recebemos uma oferta aqui pelo Juan Mata, mano. O Juan Mata, 81, 31 anos. Talvez eu não vá usar e o Borussão tá querendo ele lá. Ele pode valer até 18 milhões e 600. Então eu vou delegar aqui pra tentar aqui fechar com um pouquinho mais. Pelo menos aí uns 16, quem sabe. Vamos ver o que vai dar. Rapaziada, o Diogo Dalotti, ele tá despertando interesse de muitos clubes. Muitos clubes, mas eu vou segurá-lo no time. Eu vou recusar mais uma oferta em cima do nosso português aqui, beleza? Molecada, o Jones foi vendido. O Rojo também foi vendido. E também, por último, aqui o Lingard, beleza? Esses três jogadores já não são mais jogadores aqui do United, tá bom? Então bora lá pra semifinal aqui do campeonato de pré-temporada contra o Atlético de Madrid. Esse time tá sempre no meu caminho, como eu falei no episódio anterior. Se liga, o Mata tá ali no lugar do Martial, que se machucou. O Semedo vai ter a sua estreia. O Semedo já vai estrear agora. E dá uma olhada aí. Se o Lindelof sair, eu preciso muito de um jogador no lugar do Lindelof. Ele saindo ou não. Eu preciso de um zagueiro legal. Preciso de um lateral esquerdo. E quero também um volante e um meio campo, cara. A gente precisa acertar essas posições. Se conseguirmos vender também o Lukaku e o Rashford, outros jogadores de peso chegarão. Lembrando que ali pro lugar do Mata e do Martial, a gente já tem o Neymar. O Neymar não tá jogando porque ele tá na seleção, beleza? Então, lendário, 5 minutos, o tempo tá bom. Bora pro jogo. Rapaziada, pro vídeo ficar mais rápido aí. Vamos cortar essa parada aí. A gente já cansou de ver isso daí, tá ligado? Então, bora lá. Rola a bola aqui pro primeiro tempo. A bola agora é do Atlético de Madrid, hein? Olha, rapaziada, o Rashford, Toni Kroos. Boa bola pro Lukaku. Achou o Rashford pro Mata. A bola escapou um pouquinho. Ele tentou o corte. Opa, foi pênalti ali, hein, mano? Foi pênalti ali, hein, Juizão? Olha o Semedo, rapaziada. Em sua primeira participação aqui no United. Olha o balão que ele meteu pro Rashford. Olha o balão. Rashford driblou. Ai, do Santos. O chute saiu fraquinho. Ele deu sorte. Bola voltou com o Semedo. Matite. Se liga. Lukaku pro Mata. Meu Deus. Mata, mata. O Mata, mata. Que golaço. Escanteio agora aqui pro Atlético de Madrid. Vai vir bola na área aqui do United. Aquele de novo. Boa. Lindelof de novo que tirou, cara. O cara sobe muito bem. A bola ainda está aqui perigosa. Tira, tira, tira. Oh, meu Deus. Todo vídeo eu vou tomar um golzinho assim agora, né? Virou festa. Virou festa nos jogadores não subirem nesse tipo de jogada. Se liga. Errei o bote. Olha aí, cara. Meu Deus. O cara vai cabecear o bumbumzinho. O bumbumzinho do outro. Olha lá. O outro pula e o outro faz assim o barco dele, ó. Amigão, aqui no FIFA deu esse tipo de carrinho aí. É pedir pro Jusmar a pauta. É difícil entrar firme assim e pegar só na bola. Na minha opinião, foi um carrinho completamente desnecessário. O juizão mostrou amarelinho pra ele. Olha o Rashford, rapaziada. Jogada ensaiada aqui com o Toni Kroos. Rashford cobrou. Golã. Ah, mano. Não rolou a jogada ensaiada. Ensaiada de nada, né? Olha o Fred. Abriu bem. Golã. Boa bola com o Mata. Se liga. Olha o Fred. Pelo amor de Deus, Fred. Não pode errar esse passe, Fred. Não era a hora de errar o passe, Fred. Toni Kroos. Ai, pegou no Hernandes. É escanteio, rapaziada. Se essa bola não pega no Hernandes, eu não sei não, hein? Eu não sei não. Se liga. Vamos jogar a bola na área. Temos o Lukaku. Se liga. A bola foi atrás do Matite. Tira de lá a zaga. Sobrou. O Fred tentou colocar de volta ali. A zaga tirou. Romanoli. Ai, quase que eu consegui pegar a bola agora com o Kroos. Final de primeiro tempo, rapaziada. Um a um. Eu vou tirar aqui o Fred e vou colocar o Herrera, beleza? E, rapaziada, olha. Acharam o Vitolo sozinho. Derrei. Ah, monstro. Salvou. Salvou o United agora. Olha o contra-ataque. Toni Kroos. Viu bem a subida do Mata. O Mata veio para cima da marcação. Se liga. Vem trazendo. Lukaku deixou passar. A bola chegou no Rashford. Para o Lukaku. Dominou. Bateu. Tá lá, moleque. Gol da virada. Quer dizer, da virada não. De colocar na frente novamente, não é mesmo? 2 a 1 para o United. O golaço do Lukaku, mano. O golaço do Lukaku. A maioria da galera pediu para vender o cara aí. Mas ele não está deixando a desejar aqui, não. Tirou do zagueiro ali e meteu para o gol. 2 a 1. Ah, não. Não. Não, mano. Marca direito, caramba. Não acredito, velho. Vai sair o Mata e vai entrar o Chong. Olha o Chong. Boa bola. Lukaku. Tem o Rashford passando. Bola para ele. Vamos. Rashford. Rashford faz o terceiro do United. Que jogo, mano. Que jogo. Saiu de soco. Boa. Boa. Chong. Oh. Chong. Que isso, mano. O cara chapelou 2 ali, velho. Final de jogo, rapaziada. 3 a 2, United na final. Jogo disputadíssimo. 6 finalizações para o United e apenas 5 ali. Nossa, cara. Uma. Apenas uma. Uma finalização de diferença para cada lado. Eu acertei 4. Os caras acertaram 3. O negócio foi embaçado, velho. Que jogo top. Rapaziada, o Everton está querendo levar aqui o Riveros 72 de over 21 anos paraguaio por empréstimo. E eu vou ceder, rapaz. Vamos aceitar a proposta. Vamos ver se ele vai querer jogar lá. Olha aí, rapaziada. Que maravilha. O Lindelof vai ser vendido lá para o PSG por 45 milhões. 45 milhões. Muito bom o acordo que o auxiliar técnico conseguiu e eu vou aceitar. Vamos ver agora se ele vai querer ir para lá, né? Agora, já que o Lindelof está praticamente vendido, né? Não sei se ele vai querer ir, mas eu acho que ele vai. Eu acho que ele vai querer sair sim. Eu vou tentar o Harry Maguire aqui, que veio na vida real. Vamos lá. Vou propor uma compra para o Leicester City aqui. O valor dele é de 30. Ele vale até 50 milhões. Vamos ver se eu consigo um pouco menos aí, tá bom? Vou começar aqui com uma oferta de 37 milhões, rapaziada. Vamos ouvir aqui o que eles têm a dizer. A proposta é muito baixa e eles querem 52. Acho que ele vale até 55, então eu ouvi errado. Eu vou abaixar essa parada aqui para 42, 43,5. E vou manter os 5%. Vamos ver aqui o que eles... Desculpa, o preço será mantido. Caramba, velho. Essa aqui já está mais difícil. Já está um pouco mais difícil. Então eu vou tentar aqui 48. 48. Vamos ver se 48 eles fecham. Será que rola? Beleza. Negócio fechado. 48 milhões aqui no Maguire. 8 milhões a mais apenas ali. Do Lindelof. É uma boa compra. Uma boa compra. Agora vamos ver com ele se ele vai querer vir jogar aqui no Manchester United. Ele quer aqui já começar delegando a função aqui, cara. Ele quer a função de importante aqui no elenco. Eu vou dar, cara. Vou dar. Vou dar 5. Provavelmente não. Ele vai ser titular aqui, né, velho? Contrato de 4 anos. Também vou aceitar. Maravilha. Ele não quer multa. Beleza. Também aceito ele não querer multa. Tudo bem. Sem problema. Ele quer um salário de 100. Eu vou tirar só o bônus, mano. Aquela coisa de sempre. Remove o bônus. Reenvia oferta. Vamos ver aqui. 110 de salário. Está aceito. E seja muito bem-vindo. Harry Maguire. Assim como na vida real. Aqui no videogame. Você também é do United. Rapaziada, não deu para o Real Madrid. Ele perdeu para a Juve aí por 2x1. Então vamos aí enfrentar as Juventus aqui na final. Vou de alternativo. Eles vão de número 1. Eu só mudei ali, cara. O Herrera. Coloquei o Herrera no lugar do Fred para começar jogando. Porque o Herrera está entrando melhor nas partidas. Então eu vou dar uma chance para o cara. Beleza? Leidário, 5 minutos. O tempo está bom. É a final. E eu quero ser campeão. Bora cortar toda essa parada aqui. Os dois times aí entrando. No campo. Olha o Herrera. Está com cara de mau. Olha ele. Está com cara de bravo, mano. Está com seriedade total. Seriedade total para a final. Os jogadores concentrados. Está embaçado falar direito hoje. Está embaçado. Está complicado aqui para mim. Parece que tudo que eu estou falando está travando a língua. Vamos pular a parada aqui. Se liga aí. A bola é da Juventus. 0x0. E vamos lá. Semedo já mandou aqui para o Rash. Foi uma posição. É legal. Cruzamento. Carvajal tirou. Matite. Boa bola para o André Herrera. Na volta. Chesney faz uma defesa maravilhosa aqui, hein, mano. Salvando a Juventus de tomar o primeiro gol. A jogada foi boa. Mas o chute também foi bem no meio, né, cara? No meio do gol. Olha o Semedo roubou bem a bola. Já ligou para o Rashford. Cara, o Rashford, ele é bom, cara. Mas ele é muito pesado, velho. Ele é muito pesado. Mas mesmo assim, ele deu um passe para o Herrera maravilhoso. A jogada foi maravilhosa. Mas como eu gosto de pontas rápidas. Eu gosto de pontas rápidas. Ele é bem pesadão, mano. Olha o cross. Viu bem a sumida. Sumida, não. Subida do Semedo. Olha o cruzamento para ele. Rashford. Tentou a bicicleta. Podia ter dominado ali. Mas a vontade do lance bonito é maior, né? Lateral. Se liga. Sem medo. Tentou a jogada individual. Limpou dos dois. Olha aí a bola buscando ali. Era o Tony Cross que estava ali, mano. Mas olha a Juve se complicando aqui, ó. A Juve se incomplicando, mano. Nossa, mãe. Nossa, mãe do céu. Essa bola entra. Caramba, que paulada do cross. Eu quero até ver de novo aqui, mano. Olha, encheu de peito de pé. Aquela, sabe aquela que você pega na veia gostosa? Que defesada do Chesney, hein? Apaziada, olha aí. Por cansaço, acredito eu, CR7 está saindo e está entrando o time Werner. Já aqui no United, também estamos tendo substituições. E se liga aí, vai sair o Tony Cross por cansaço e vai entrar o Fred, beleza? É, né? É impossível, cara. É impossível, FIFA. Para que serve o B, cara? Ou bolinha no play, cara? Para o cara tirar baixo. É para isso, cara. Aos 90 minutos. Para mim, essa bola estava fora. Eu não estava nem falando nada, ó. Ele chegou. Beleza. Olha isso. Olha o... Mano. Ai, caramba, velho. Final de jogo, rapaziada. A gente vai ter prorrogação aqui, ô, pênalti. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não sei se vai direto para os pênaltis, mano. A gente vai direto para os pênaltis. E é chato para caramba isso daí, porque, mano, a partida estava ganha. Eu deixei escapar. Eu, na verdade, eu não deixei. Eu tirei a bola do jeito correto. O cara espanou de canela ali, sobrou. E, pô, vamos para os pênaltis, então. Vamos, derreia contra a Janit. Vamos, derreia. Ah, deu o Pjanic. Pjanic fez o primeiro aqui para a Juventus, rapaziada. Vamos, mata. Vamos, mata. Partiu, mata. Chesney pegou. Ai, 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 que perigo. Ai, 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 que perigo. O jogo que era aqui da Inter. Ah, Douglas Costa. Aí você está tirando, né, irmão? Douglas Costa tirou. Tirou. Vamos, Herrera. Boa! André Herrera. André Herrera. Timo Werner. Safadeio que pegou a bola. Sem vergonha que conseguiu cruzar aquela bola que resultou no gol. Também fez o dele. Lukaku. Vamos, Lukaku. Partiu. Lukaku. Bateu. Forte, forte no canto. Boa do Lukaku. Vamos lá. Bernadeschi. Vamos, Herrera. Herrera se movimenta. Se movimenta. Vamos, Herrera. E é no meio, cara. Que covarde. Que covarde. Agora o Marcos Rashford. Vai para a cobrança. Partiu Rashford. Boa! Bola para um lado. Goleiro para o outro. Boa bola. Boa bola. Vamos, Herrera. Pega essa agora. Pega essa agora. Derrera. Pegou! O moleque! E agora está nos pés. Goleiro para o time. Ah, meu Deus. O controle está vibrando. Junto com o meu coração. Partiu Goleiro para o gol. Pegou Gessny. Nossa Senhora. Mano do céu. Que partida. Que partida. Derrera e o Wendel. Derrera e o Wendel. Vai vir. Vamos, Derrera. Vamos, Derrera. Pegou. Pegou. O cara quis... Ah, não. Quis inventar a puta. Caiu no pé do Fred, velho. Fred, pelo amor de Deus. Fred, vai, meu irmão. Partiu. Bateu. Fred Chasny também. Que isso? Que modo carreira é esse? Que modo carreira é esse? Kahn. Partiu Kahn. Bateu. Derrera. Nossa Senhora, mano. É teste para cardíaco isso aqui. A bola no pé de Matite. Vamos, Matite. Vamos, Matite. Partiu, Matite. Matite bateu para fora. Eu não acredito. Ah, não, mano. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Batuidi. Esse é monstro. Partiu, Batuidi. Agora moeu, hein, rapaziada. Agora complicou. Maguire. Vamos, Maguire. Partiu. Bateu. Maguire. Tá lá. Tá lá. Eu preciso pegar esse pênalti, rapaziada. Se eles fizerem com o Keline, eles levam. Vamos. Vamos, Derrera. Vamos, Derrera. Vamos, Derrera. Nossa. Mano, a bola bateu na trave e saiu, velho. Tamo de volta. Tamo de volta. Nelson Semedo. Semedo. Partiu, Semedo. Bateu. Tá lá. Ah, moleque. Ah, moleque. Nelson Semedo. A nossa contratação do vídeo de hoje dá o título da pré-temporada numa disputa emocionante de pênaltis aqui para o Manchester United. Reveja comigo. Reveja comigo. Nelson Semedo. Olhou para o canto. Partiu. Bateu. Sem medo. Sem medo. Sem medo. Dá o título para o United. Chegou dando título já. Isso assim que é estrela, hein? Chegou dando título já. É, molecada. Será que isso é um sinal? Será que é o modo carreira vitorioso que estamos trazendo aqui para o canal? Ou será que vai ser que nem foi, é lá, com o modo carreira do Sirius? Se você não assistiu, vai lá e assiste que não terminou tão bem, eu acho. Não sei. Não vou dar spoiler. Olha aí que momento da foto. Manchester United levanta o seu primeiro caneco. Marshall acabou de chegar, fez contratações de uma dela. Nelson Semedo, você foi monstro, cara. Você foi monstro. Manchester United campeão 5x4 nos pênaltis em cima da Juventus. É o nosso primeiro título. Será que vamos ser aí campeões de mais alguma coisa? Não perca os próximos episódios aqui do modo carreira com United aqui no canal Marshall. E você que já me acompanha há tempos, dá aquela moral. Vai lá, compartilha o vídeo. Chama a galera para vir conhecer o canal. Para a gente chegar logo aí nos 20k. Quem sabe os 30, 40, 50, sei lá. Conto com o apoio de vocês, beleza? Eu acho que eu vejo você no próximo episódio. Grande abraço. Tchau. Tchau.